Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo então vou mostrar pra vocês os locais exatos das 10 moedas de experiência que foram colocadas hoje no mapa aí na oitava semana dessa temporada Bom, começando então falando das moedas verdes A primeira moeda verde vocês podem encontrar aqui na casa da caçada embaixo dessa casa aqui, onde eu estou marcando aqui no mapa é só vir aqui, pegar a moedinha aqui em Bobinas Traiçoeiras vocês podem encontrar outra moeda verde ela fica bem aqui subindo as escadinhas aqui no centro do mapa vem aqui pegar de boas aqui em Torres Salgadas, aqui nessa parte aqui debaixo da cidade vocês podem encontrar essa moeda verde e a última moeda verde pode ser encontrada aqui perto do Bosque Cheiroso bem aqui na curvinha desse rio é só vir aqui e pegar a última moeda verde dessa semana aqui no Lago da Canoa vocês podem encontrar uma moeda azul ela fica bem aqui, é só você vir aqui, dar uma nadadinha e pegar então essa moeda azul aqui no cantão do mapa vocês podem encontrar a segunda moeda azul ela fica bem aqui no cantinho é só vocês virem aqui ela também fica aqui no meio do mar só vir aqui pegar e a terceira moeda azul fica bem aqui no canto do mapa no Pântano Gloopi, onde eu estou marcando é só você vir aqui e pegar a moedinha aqui nessa fazenda aqui desse personagem o Fazendeiro de Aço vocês podem encontrar uma moeda roxa ficar bem aqui no meio do milharal só vir aqui onde eu estou marcando no mapa e aqui entre o Pântano Gloopi e a Hidrelétrica 16 vocês podem encontrar a segunda moeda roxa dessa semana no meio aqui dessas três árvores aqui na Fortaleza Furtiva pode ser encontrada então a moeda lendária dessa semana ela fica dentro do helicóptero, é exatamente nesse local é só você vir aqui, você pode quebrar o helicóptero que é mais fácil pular e pegar então a moeda lendária mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou e de alguma forma te ajudou deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e se você quiser me apoiar na loja com certeza eu ia ficar muito grato caso você queira dar essa força aqui pro canal então é isso manos, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou, se eu fui